Salve amigos, eu sou o Natan, este aqui é o canal Belém de Arrepiar e hoje eu vou mostrar para vocês 5 imagens de fantasmas que causam arrepios mas antes de qualquer coisa, vai logo deixando aquele teu like não é inscrito no canal, te inscreve e ativa o sininho das notificações vamos para o vídeo Número 1, o fantasma do altar esta foto é do altar de uma igreja na Inglaterra e foi feita no ano de 1960 seu autor, o padre K.F. Lorde depois de revelá-la, espantou-se ao ver que havia na imagem o que parece ser o vulto de uma espécie de monge descendo os degraus do altar olhando assim essa visagem de capuz parece até aquelas figuras da morte que a gente vê nos desenhos e nos filmes Número 2, carona do além não é de hoje que eu recebo relatos de motoristas afirmando terem dado caronas para fantasmas eu fiz inclusive uma postagem recentemente contando uma história bem curiosa de um motorista de aplicativo eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição a inglesa Mabel Chanary conseguiu a façanha de fotografar uma dessas caronas do além em 1959 ela foi visitar o túmulo da mãe e antes de entrar no carro resolveu bater uma foto do marido que estava sozinho dentro do veículo ao revelar a foto veio o susto no banco de trás do carro aparecia uma pessoa de óculos Mabel reconheceu na hora aquele vulto era o fantasma de sua falecida mãe essa imagem chegou a ser analisada por um perito que não titubeou em afirmar que a imagem era legítima Número 3, vulto da fábrica existe uma antiga fábrica de armas abandonada em Bridgeport, nos Estados Unidos de onde, segundo a vizinhança, pode-se ouvir estranhos barulhos como gemidos, gritos e sons de corrente esta imagem foi feita por um morador da região e parece mostrar um vulto olhando pela janela de vidro da fábrica o que se diz é que depois dessa foto as pessoas começaram a ter medo de passar pela frente da velha fábrica eu conheço muita gente que se morasse perto dessa fábrica já tinha dado uma volta lá por dentro Número 4, a última foto do casal esta simpática senhora faleceu aos 90 anos de idade em 1997 pouco antes de sua morte Denise Russell, sua neta tirou esta foto durante um piquenique mas foi só depois que a senhora morreu é que a família veio notar que atrás dela aparecia o seu marido o problema é que ele era falecido desde 1984 será que o fantasma do senhorzinho veio buscar a esposa? vai saber Número 5 vovó veio me ver mais uma foto vinda dos Estados Unidos desta vez do estado de Rhode Island nela aparece a pequena Penny de apenas 2 anos a imagem foi feita de um celular e mostra atrás da menina parte do rosto de uma senhora muito parecida com sua avózinha o problema é que a avó de Penny havia falecido anos antes dela bater essa foto a imagem passou pelas mãos de especialistas que afirmam que isso não é uma montagem e aí, o que você achou deste vídeo? gostou? deixa aí o teu comentário se você quer que faça a parte 2 muito obrigado e até o próximo relato valeu!